É Bicho Comigo 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 Se algum dia em minha casa aparecer Algum boêmio que sentir-se fracassado Pode chegar que aqui terás abrigo Sou dos amigos que sentir amargurado Pois a bebida não condena o teu nome Pois todos homens têm a alma torturada Por certo alguém, muito dele está sofrendo Já fui boêmio, reconheço meu passado E aí 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 E aí